Eu acho que quando surge uma crítica, a galera não consegue compreender que quando você faz uma crítica a um sistema ou a uma ideia, uma ideologia, a gente não está falando sobre pessoas. Só que a gente tem muitas filas de representante, que é um pouco o lance do fã. Sim. Então, a partir de hoje, a crise é a minha voz. Então você tem que falar tudo o que eu quero que saia daqui. Tudo o que é, exatamente. Se você falar alguma coisa que não sai daqui, que não está aqui, o que não está aqui... Que saia do meu roteiro. Ah, já era. Às vezes eu recebo, tipo assim, fala sobre tal coisa. Eu falo, você não quer ouvir minha opinião. Se você não quer ouvir minha opinião. Eu tive um problema com o Peladão do Man, lembra? Sim. Peladão do Man. Você não era nascida? Não sei quem. Muito nova. Peladão do Man. Rolou uma exposição, só para dar uma resumida para quem também... É, rolou uma exposição e aí teve uma discussão que era, tipo, um cara ficava absolutamente... Já sei o que que é. E aí tiraram uma foto de uma criança. De uma criança que estava. Aham, já sei, lembrei. Não sabia que era tudo. Eu recebi de manhã, de manhã, eu acordei pleno. Ai, que dia gostoso. Bom dia. O sol já nasceu lá na fase. Meu celular. Eu recebi a galera me marcando e mandando mensagem. No grau. Fala sobre isso, fala sobre isso. Olha o pelado do Man. Fale, você precisa falar. Se posicione. Mano. Bom dia. Vocês são tarados. O que vocês são? Eu não estou sabendo de exposição nenhuma. Seu filho foi lá? Minha filha não foi. Vocês sabem quem é a criança? É uma foto. Colocaram uma tarja desse tamanho. Ele estava com a bigornona assim? Ou será que exagerou? Vocês exageraram um pouquinho? Para. Sossega. Vai ver o que é. Guarda a friquita. Nossa. E a galera já falou que eu estava apoiando pedofilia. Ai, nossa. É o que você falou. Se você não está do lado, você necessariamente está do outro. Você só não pode falar assim. Gente, eu caguei. Tá ligado? Eu estou trabalhando. E é muito louco que você vai... O Google. O Google liberta. Você faz uma pesquisinha de cinco minutos. Você consegue entender tudo. Você acha a foto original. Você acha o contexto. Você acha tudo. E você pode continuar discordando. Mas não vem de outra ideia. Aí eles pegam e fazem uma montagem. Aí pegaram um vídeo de umas crianças andando lá de fora de um lugar parecido com aquele museu. juntaram as imagens e falaram, olha lá, ó. É tipo uma caravana infantil para pegar no homem pelado. Tá ligado? Então, tipo assim, a internet, ela... Esse lance do exagero e do fake news e tudo mais é muito complexo. Porque não é que você está simplesmente apoiando. Teve um cara que comentou agora no chat ao vivo aqui que, ah, ele está com as ideias muito defendendo o globo, defendendo sei lá o que. Tipo... Como é que você sabe? Quem sou eu para defender o globo? É que quando você estava dando recado eu andei para ver. Caramba, você pegou aqui. Você viu o cara à frente do seu tempo. Interatividade. Tamo junto. É... Ele fez isso com a mão esquerda. Não, eu estou fazendo isso agora. Esse lance de, tipo, você defende isso e é 100% isso, mano. Eu posso não gostar, tá ligado? Eu gosto do Vênus. Eu prefiro a Cris. Não, eu gosto do Vênus. Eu gosto mais quando a Yas fala do jeito dela. Não, eu gosto mais das piadas da Cris. Não significa que porque eu falei isso eu odeio a outra, velho. Tá ligado? Significa sim. Você pode ir embora, inclusive. Desculpa. Não, mas quem derrubou a pauta foi eu. Quem derrubou foi ela. Mas ela não mandou um coraçãozinho no meu story. É, então. Mas te mandei aqui, ó. Toma. Toma. Ó, logo dois. Logo dois. Você virou, ela deu um coração na outra face. Eu não cheguei a ver. Mas cheguei a ver no feed. Não tem problema. Não, depois... Eu sei que você está no corre. Não, não foi isso, não. Eu não quis. Tá ouvindo. Tá vendo? Tá ve nieu.